Pois é pessoal, já chegou o meu cartão da Trade Republic e no vídeo de hoje vamos fazer então uma review do cartão e vamos também configurar o mesmo na aplicação da Trade Republic no meu telemóvel. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Consistência. O meu nome é Fábio Roque e neste canal falamos sempre e só de literacia financeira, investimentos, ações, ETFs e por isso se gostas deste tipo de conteúdo não te esqueças de subscrever o canal que é completamente gratuito deixar também o teu gosto e partilhar com os amigos e famílias e hoje vamos então fazer uma review e configurar o meu cartão da Trade Republic que já chegou. Só para vos mostrar que o cartão vem dentro desta capa e esta capa é somente isto, o cartão vem aqui em cima e lá está, ele é todo branco e só tem mesmo o cartão, porque o resto das informações está dentro da aplicação do nosso telemóvel. E o cartão da Trade Republic é pesado e também é muito bonito, como conseguem ver ele é sim espelhado e por isso para além de dar 1% de cashback ou de safeback e esse 1% ser investido, ele também é bonito. Vamos passar àquilo que interessa e aquilo que vocês estão a ver no ecrã é aquilo que eu tenho no meu telemóvel e como vocês conseguiram ver no meu último vídeo, eu já programei então aqui um portfólio de investimentos dentro da Trade Republic onde todos os meses vou investir de forma automática 50€ num ETF. E quero também colocar por opção própria 1% de safeback, ou seja, 1% de todas as compras que eu fizer com este cartão e esse tal 1% vai ser investido dentro do mesmo ETF porque eu quero. Só para vos mostrar que neste momento esta é a minha aplicação, logo na página principal conseguem ver que o meu plano de poupanças já está aqui ativo e tem então 50€. Se eu vier aqui à parte do saldo, neste momento tenho 4.004,49€ e é este dinheiro que está não investido e que me está a render 4% ao ano e é este dinheiro que eu também consigo gastar através do meu cartão. E por isso não tenho a necessidade, se numa eventualidade de emergência eu necessitar de gastar este dinheiro, não preciso de estar a levantar porque posso gastar através do cartão. E também só para mostrar mais um pouco de transparência, em janeiro então eu coloquei lá 550€, não tive qualquer tipo de rendimento, depois em fevereiro já tive sim 1€ de rendimento sobre o meu dinheiro não investido e depois aqui em março já tive 3,49€ de rendimento sobre o meu dinheiro não investido. Então isto dá um total de 4,49€ numa totalidade de dinheiro que eu ganhei com o meu dinheiro não investido. Ainda assim, se eu começar aqui a descer, vocês vão ver as minhas últimas transações e conseguem perceber aqui onde diz benefícios, tenho juros, recebo 1% de saveback que vou configurar neste vídeo e tenho aqui também os pagamentos de roundup que também vou configurar neste vídeo. Ainda assim, se eu carregar aqui nos juros, vocês irão ver que tenho então uma taxa anual de 4%, ainda que eles paguem mensalmente estes juros. Os juros que eu já recebi são de 4,49€, 1€ em fevereiro, 3,49€ em março e agora em abril já irei receber muito mais do que 4,49€. Conseguem ver que até ao momento acumulado neste mês estão 6,24€, o saldo médio é de 2,162€, acontece que eu fui investindo cada vez mais dinheiro nos últimos dias, então neste momento tenho mais de 4,000€, mas o meu saldo médio aqui para os juros é somente pouco mais de 2,000€. Nos próximos tempos o saldo médio vai atualizar, o que significa que o acumulado neste mês, os 6,24€, também vão subir. E se eu carregar aqui em cima onde diz cartão, já vou ter aqui algumas definições diferentes das vossas, muito provavelmente se vocês ainda não tiveram cartão. Lá está, este é o meu cartão, igualzinho ao que eu tenho aqui na realidade. Aqui diz que o teu cartão está a caminho, podes começar a usar online a partir de com o Apple Pay e sim, eu já tenho aqui também configurado para usar, mas queria primeiro fazer este vídeo de configuração do cartão com vocês e depois sim começar a usar o meu cartão e também todas as suas regalias. E aqui diz-nos logo que quando o meu cartão chegar, tenho de pagar com o PIN para ativar os pagamentos sem contacto. Ou seja, o primeiro pagamento eu vou ter que inserir o cartão, vou ter de digitar o PIN e a partir desse momento sim, já posso fazer pagamentos sem contacto. Aqui embaixo nas ações eu posso mostrar os detalhes. E uma coisa muito boa neste cartão que eu gosto é que, por exemplo, aqui atrás, eu estou só aqui a esconder que está o meu nome completo, uma questão de privacidade, aqui atrás do cartão só temos mesmo o meu nome completo. E isto para mim é muito bom porque se me roubarem este cartão da Trade Republic, não têm acesso aos meus dados do cartão. Ou seja, o CVV e também o número grande que está ou costuma estar na parte de trás do cartão não está neste cartão físico, o que significa que só está dentro da minha aplicação do telemóvel. O que significa também que se me roubarem não têm acesso aos dados do cartão, somente através da aplicação. E se eu carregar aqui onde diz mostrar detalhes, o meu cartão na aplicação vira-se ao contrário e vai mostrar o número grande do cartão e também o CVV. E aqui mesmo dentro das ações eu posso congelar o meu cartão e também posso fazer aqui algumas definições e seguranças. E se eu carregar aqui onde diz definições, vocês vão verificar que eu aqui posso ver o PIN do meu cartão, quais é que são as taxas de ATM. Aqui diz logo que os levantamentos gratuitos em ATM são ilimitados no mundo inteiro, a partir de 100€. Todos os levantamentos inferiores a 100€ têm um custo de 1€. E além disso, os ATMs cobram por vezes taxas sobre as quais a Trade Republic não tem controle. E sim, é verdade, eu já vivi em Londres há muito tempo atrás e já há muito tempo atrás existiam em Londres muitos ATM que cobravam levantamentos por cartões de débito ou de crédito completamente normais de bancos que estão situados em Londres. E portanto, isto de os ATMs cobrarem 1€ ou também alguns custos não é novidade no nosso mundo, mas pode ser sim uma novidade no nosso país. Em termos de segurança, também podemos desativar aqui os sacos em dinheiro, ou seja, levantamento em dinheiro, posso desativar os levantamentos se não estiver a planear levantar dinheiro com o meu cartão. Isto é uma segurança muito boa e portanto, se me roubarem o cartão e souberem o meu PIN por algum motivo, eu desativo aqui os levantamentos e eles não podem levantar dinheiro, nem tão pouco podem fazer compras online porque o cartão não tem números nem o CVV aqui atrás. E também posso desativar os pagamentos online se eu quiser e lá está. Isto é tudo uma questão de segurança e depende de cada um. E também temos aqui os pagamentos contactless que eu iria ativar, mas só pode ser ativado quando nós fazemos o primeiro pagamento com o nosso PIN. O que eu vos mostrei até agora foi o meu cartão físico, que é muito, muito básico. Dentro da aplicação do nosso telemóvel temos sim todas as informações que nós necessitamos. E agora vamos configurar o meu cartão porque eu ainda não o fiz e todo o 1% que eu receber de todas as compras que eu fizer vão ser investidos. Para configurarmos, esta parte é muito simples. Aqui embaixo nos benefícios temos aqui receba 1% de saveback e eu vou carregar no mesmo. Aqui diz-nos receba 1% de saveback nos teus pagamentos. Num plano de poupança à tua escolha, investe enquanto gastas e vou ativar. Escolho um plano de poupança para o teu saveback de 1%. Aqui aparece-me logo uma opção que é o plano de poupança que eu já tenho ou então eu posso adicionar o novo. Eu vou carregar em adicionar o novo só para vos mostrar, mas aquilo que eu pretendo fazer neste momento é adicionar este saveback de 1% ao plano de poupança que eu já tenho. Eu vou carregar então onde diz adicionar novo. Aqui aparece então muitas ações individuais. Temos para além das ações também ETFs, que nós podemos investir então 1% desse saveback em ETFs variadíssimos ou até mesmo em criptomoedas. Novamente, isto é uma questão de pessoa para pessoa e da sua estratégia e no meu caso eu quero então dentro do plano de poupança que eu já tenho que é um ETF, MAC World, Momentum Factor ESG, que eu também já falei disto no último vídeo. Se eu carregar aqui no plano de poupança que eu já tenho configurado, vocês irão ver que este aqui em cima é o título do meu plano de poupança. Investir 1% desse saveback no plano de poupança e depois tem aqui o nome que é o ETF que eu escolhi. O plano de poupança tem mesmo o nome do ETF. A recompensa é 1% e os levantamentos dos retornos são mensais. E aqui embaixo temos aqui uma frase onde dou instruções à Trata República para executar a minha ordem, se possível, na determinada bolsa. Mas agora imaginando que vocês queriam configurar o vosso cartão para colocar este 1% saveback no ETF SXR8 e novamente isto não é recomendação financeira, isto sou só mesmo eu a mostrar-vos como é que vocês podem fazer. Vem à lupa, escrevem SXR8 tal como eu tenho aqui. Isto é um ETF que segue o índice S&P 500, é acumulativo e novamente não é nenhuma recomendação financeira nem conselho financeiro. Se nós selecionarmos conseguimos ver aqui todas as informações sobre isto, sobre este ETF e se nós quisermos selecionar este ETF basta mesmo carregar onde diz Selecionar. Mas novamente eu pretendo então colocar o meu 1% desse saveback já no meu plano de poupança e vou carregar onde diz Ativar. E basicamente está ativado o meu saveback. Agora conseguimos perceber aqui que o saveback é 1% da minha recompensa de todos os gastos que eu tenho com o meu cartão. Recolhido neste momento está a 0€ porque efetivamente ainda não gastei dinheiro nenhum. A minha visão geral, o estado é ativo, o plano de poupança é o tal e o levantamento dos retornos são mensais. E aqui em transações temos invista 50€ todos os meses através do plano de poupança para ganhar 1% em pagamentos com cartões elegíveis. E portanto eu já no meu último vídeo configurei o meu plano de poupança para investir 50€ todos os meses, a meio do mês, neste ETF por minha escolha. Vindo aqui agora a saldo, o saveback já está ativo. Estava com uma cor assim meio que cinzenta como estão os pagamentos de Roundup. Agora já está com uma cor preta mais visível. Significa que está ativo. E aqui temos então uma opção muito engraçada que diz Por cada pagamento por cartão investe o teu troco. Agora tu queres investir uma vez o teu troco, queres investir duas vezes o teu troco, três vezes, cinco vezes ou dez vezes. Imaginando que eu só quero então investir um X do meu troco, vou acarrar aqui na seta. E aqui diz por cada pagamento com cartão poupa um X de trocos em um dos nossos top 10 ativos. Temos aqui dois ETFs, Amazon, Apple, mais um ETF, mais ações individuais. Ou então outra coisa. Se eu carrar onde diz outra coisa, temos aqui então ações e também ETFs. Neste caso, com o troco, não temos a opção das criptomoedas. Imaginando que eu só quero ETFs, nós aqui já temos alguns ETFs. E aqui na lupa também podemos ir à procura de outros ETFs. Eu fui então à procura do ETF que eu já tenho no meu plano de poupança. Escrevi aqui o nome do mesmo. Eu sei que é o de baixo porque pertence a iShares. E portanto eu vou carrar no de baixo. Aqui temos todas as informações relativas ao ETF. E eu vou selecionar este ETF para um X de todos os trocos que eu tenho com os pagamentos do meu cartão. E aqui está-me a dizer por cada pagamento com o cartão investe um X de trocos em... E depois tem aqui o nome do ETF. Foi o ETF que eu escolhi. O troco é um X e o investimento é semanal. E eu vou ativar esta opção. Está ativo o Roundup. Um X do meu troco. Neste momento tenho 0€. Está ativo o investimento é semanal. E se eu andar para trás vocês vão ver que aqui em baixo nos juros tenho 4,49€. O Saveback e o Roundup neste momento estão ativos. Mas estão a 0€ precisamente porque eu ainda não fiz compras nem pagamentos com o meu cartão. E novamente 4.004€ é o dinheiro que eu tenho disponível para gastar com o meu cartão. E é também o dinheiro que eu tenho disponível que me está a render 4% ao ano. Ainda que os pagamentos sejam todos os meses. E por isto a Trade Republic é uma aplicação super super completa. Para além de que é uma corretora com uma licença bancária alemã. E portanto é um banco da Trade Republic. E por isso neste vídeo tudo o que nós fizemos foi efetivamente fazer uma review do cartão. Configurar o mesmo. Nos próximos tempos eu irei fazer compras com o cartão. Seja online ou em sítios físicos. Também irei ver como é que trabalha aqui a parte do Saveback e do Roundup. E depois daqui a uns tempos irei trazer mais novidades aqui para o canal. Para vos manter atualizados de todas as informações. E também da minha experiência com o cartão da Trade Republic. Novamente se quiserem aderir ao cartão e também à Trade Republic. Está aqui na descrição o link direto para o registro da Trade Republic. Dúvidas ou comentários podem fazer aqui em baixo. Por hoje é tudo e até à próxima.